E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 WD Remix E hoje galera, a gente vai tornar o Lancer Evolution Esse daqui, o Lancer Evolution 8, se eu não me engano aqui ó, 8 Beleza, já comprei ele, já tá aí ó, na garagezinha, naquele pique E já vem de fábrica azul né, e a pinça de freio vermelha Isso aí vai ser muito bom, porque o carro que a gente vai tomar, já viram aí na capa, na thumb Vai ser um vermelhão top Então vamos lá né, e bom, tem um negócio aí pra falar aqui pra vocês Mas primeiramente, aproveita, já deixa aquele like aí que ajuda demais Se inscreve no canal, obrigado aí pelos 10 mil inscritos Tamo junto galera, batemos 10 mil inscritos aí Acho que foi na segunda, se eu não me engano, foi terça de fevereiro aí, tá ligado? E cara, muito obrigado Vamos lá, para choque dianteiro é o número 16 Esse daqui, ele tem um detalhe ó, se vocês forem olhar Ele tem um detalhe preto aqui na parte de baixo Isso aí vai combinar demais com o nosso carro, tá ligado né? Na traseira vai ser o número 15, aqui ó, número 15 Esse daqui é o que eu uso bastante nos carros né, mas no Lancer Esse daqui fica muito lindo véi Comentem aí né, se vocês vão curtir a tonagem e das peças que eu coloquei Na lateral, o melhor que eu achei foi o número 20 Cara, esse daqui combinou demais, porque ele tem um fibra de carbono aqui ó Na lateral, como vocês podem ver né, o original e aqui o número 20 Já tá comprado, vamos só colocar né Eu já deixei as peças compradas porque eu acabei de tonar e fiz o teste né Essa tonagem aqui é uma do Shang, tá ligado? Vocês tá ligado? O Shang vermelho Só que eu queria dar um remake no carro dele do meu jeito, fazer do meu jeito E vocês vão ver como é que vão ficar Vocês dizem aí, vão curtir essa tonagem ou a do Shang? Então vamos lá, primeiro aqui ó, capô level 1 Esse daqui é o número 1 né E o material eu vou colocar de carbon fiber, fibra de carbono No spoiler, mano, o original é muito bonito véi Eu acho da hora esse original Eu poderia deixar ele, mas cara, como é uma tonagem do Shang, tá ligado? E o bagulho vai ficar doido, eu vou colocar o número 8 Ele é enorme, mas vai aí né Aqui no farol não vou mexer, eu olhei todas as opções, não gostei Aqui, estoque até que é legal véi Mas eu vou colocar o número 13, que é da Borla Borla, aqui ó, número 13, tá comprado Vamos aqui nas dimensões da roda Colocar aqui 1, aumentar até o 20, né, que é o máximo Aqui vou botar 2, 9, 5 nas 4, não vou mexer atrás E rebaixar até o level 3 aqui, que é o máximo, tá vendo? E aqui o negócio da cambagem não faz tanta diferença no lance, né Mas é isso, tá tunado aqui Vou pegar aqui a roda que eu selecionei aqui, mano Que é uma das rodas bem bonitas aqui no jogo Uma que muitos usam, na versão de PSP, eu acho E cara, é simplesmente essa daqui Essa daqui, ó, Rebel, mano Essa daqui, mano, é cara de tuner Cara de carro tuner bonito e lindo Que é essa daqui Coloquei pneu, tá o black normal, né Vocês viram E eu vou voltar, agora selecionar a cor do carro E agora, né, vou falar o assunto que eu esqueci de falar pra vocês Que é o que? Eu perdi meus saves Meu memory card corrompeu E eu perdi os saves, galera Mano, tinha save aí que eu ia trazer pra vocês Mas eu perdi tudo Todos os saves que eu tinha no memory card Aí é foda, né Mas, vamos seguir a vida Segue o baile Já recuperei aqui o OPL Que eu tinha perdido também Até o Oni-chan aí, tá ligado Eu infernizei um pouquinho ele aí Mas nada deu certo Depois, no outro dia, deu tudo certo Então, vamos lá Voltar aqui pro carro Na cor, coloquei gloss, vermelho Você não vai gastar dinheiro pra pintar ele Aqui no vidro, botei o preto O vidro aqui, preto, tá ligado Aqui, não vou mudar a cor Poderia botar um preto? Olha como é que fica, mano Ele assim E preto, como é que fica? Cara, ficou show, né Mas eu vou deixar cromado Pra combinar com o farol traseiro Com o cano de escapamento Ou o aerofole, tá ligado? Essas paradas Aqui, na pinça de freio Ele já vem pintado de vermelho, mano Não é esse, ó Vocês podem ver que vai ficar claro, ó Ficou mais claro Quando apertei triângulo De original ele já vem vermelho bonito Aqui não vou mudar nenhum Vou colocar esse vermelho aí, ó Olha isso aí Olha a diferença, cara Ficou show Esse vermelho aí Olha a cor E coloca aí No seu veículo aí, ó Vocês podem fazer a tonagem aí Em casa E repetir aí, mano Se vocês cortarem, né? Tá ligado? Nitro vermelho E aqui O hood Muita gente odeia Porque eu mudo Muita gente não gosta Porque eu mudo de cor aqui Mas, cara Um carro vermelho Neon vermelho Vou deixar também O velocímetro Em vermelho Vou aumentar aqui o brilho E show Pronto Tá aí O carro Feito Na hora Mano Foi em quantos minutos? Cinco minutos aí Mas também eu fui conversando Com vocês, né? Mas, cara Cinco minutos de tonagem aí É o que vocês mais gostam Aqui no canal É tunando e testando carros E, cara Tá aí O Lancer Evolution Do Scheng Versão Remake Vou até Pausar aqui Na traseira aqui, ó Parei Porque a qualidade Melhora um pouquinho O frame Bota aí a qualidade 1080 Que a qualidade aqui, ó Tá melhor Agora vamos girar Continuar girando Olha o detalhe Que ficou de fibra de carbono Aqui na parte de baixo Mano Ficou foda Ficou foda O para-choque Com aquela parte preta Aqui na frente Também Ficou show Tá meio Imperceptível Mas, cara Dá pra perceber, velho Que ficou Muito Da hora E olha isso aí, mano Olha o capô também, ó Cara Essa visão aqui de cima Ficou show também Ficou lindo Não vou colocar vinil Não vou colocar detalhes Só vou colocar a placa aqui Mas É isso Eu já vou lá pra fora da garagem Porque senão vai comer muito tempo Vou colocar aqui A plaquita Dub Então já já Eu volto com vocês Então vamos lá Tô aqui fora da garagem Olha pra isso aí, mano Aqui em Atlanta A maioria da galera Pega o lance Aqui em Atlanta, né Então vamos começar Jogando aqui em Atlanta, velho E olha Mano Cara Ficou uma tapa na cara, velho Tá maluco E olha a música Olha o copyright Meu parceiro Abaixar aqui Vamos lá Jogar de lance Mano Eu botei as mesmas dimensões Nas quatro rodas Pra Pra ficar equilibrado, tá ligado Porque Como ele é dimensão É Dianteira, né Ele queima o pneu Lá ele Lá ele Um pneu da frente Tá ligado Pique Fiat Uno Então vamos lá The Vortex Essa coisa aqui é braba Então vamos lá Com o lance Revolution Do Shang Partiu uma corrida The Vortex Cara, nem tá travando, hein Nem tá travando Mano, que saudade de jogar um mid Mano, faz um tempinho que eu não jogo, hein Falou um tempinho que eu não jogo A outra vez que eu fiz Só foi detalhes Ih, cara Jogando de lance Agora o bagulho fica doido, hein Tá maluco Tá maluco Olha o lag Quebrou o vidro, meu amigo O FPS vai jogar no Vasco Simplesmente Vamos lá Não esqueci do código Olha O Shang O Shang O Shang Tá O Shang Tá diferente É verdade Vamos lá soltar um nitro aqui, mano Pra colar Mas ele Mano, o lance é foda Não parece nem de nitro Já tá colado, filho Olha ele Faz isso aí Tá maluco Ô Calmou Mano, se eu tiver errando Algumas coisas aqui Me Me perdoe Tá ligado Porque eu não sou Eu não sou o melhor Mas o melhor Eu posso ver E é isso aí É isso aí Ai, meu irmão Eu tenho um zone Mas, né Mano, se você quer saber Aprender aqui a jogar O jogo na raça Não usa a habilidade De câmera lenta Tenho certeza Que você vai melhorar Na sua jogabilidade Que você vai ter que Pensar muito rápido Pra fazer as curvas Você não vai ficar refém De usar câmera lenta Pra fazer uma curva boa Tá ligado Tipo assim, ó Caralho, meu irmão Tipo assim, ó É foda, mano É a karma É o cara falar Acontece E o cara, mano Disparou lá na frente Disparou, disparou Não, calma aí, pô Tá muito feio isso aqui, velho Tá muito feio Será que ainda dá pra ganhar? Ó Ó, agora essa curva aqui Foi mais linda que Que, mano Tem muita gente aí, tá ligado? Poxa, mano Eu vou Eu fiquei em segundo Mas eu vou repetir essa corrida Mas só foi pra mostrar meu nome Olha meu nome aí Consegue identificar? Xing Ling É o Xing Só que agora Xing Ling Mano, ficou foda, velho Esse cara Olha essa imagem, mano Meu Deus Lancer Evolution Ficou muito lindo Dê suas notas aí E bora lá de novo Vou apertar triângulo aqui Vou mudar a música Real Big Cause Real Big Everything Real Big Everything Real Big Tudo grande, mano Tudo grande, mano Lá ele Na música original ele fala Dig Real Big Tá ligado? Dick Quem não sabe Dick é P-A-U-L P-A-U-L Caralho Pou É P-A-U Tá ligado? Raul Chama não Raul Mano, mas vamos lá Tem o botão de Seja Membro aí, galera Quem quiser Seja Membro aí Ajuda aí o canal Financeiramente aí Tá ligado? É R$1,99 Dois contos Por mês Por mês R$1,99 Ajuda aí, galera Na moral Você pode também Dar de presente Membro pra alguém Que tá no chat Quando tiver ao vivo aí Ao vivo não, né? Que estreia Você pode comprar E vai aleatoriamente Pra algum inscrito aí Do canal Tá ligado? É muito bom isso aí Então vamos lá Passar pela lateral aqui Tá ligado? Daquele modelo De lance Eu não sou muito bom Sou mais chegado No No Supra Tá ligado? Mas, cara O lance Tem uma jogabilidade Muito boa Que eu tenho que falar Aqui pra vocês É um carro Que você Pra jogar em Atlanta Detroide Ele é muito bom Vamos tranquilo Aqui agora Essa 99R Tá andando muito, hein? Ah, rapaz Tá maluco Olha o caminhão do lixo Aqui eu vou soltar Um nitro aqui, ó Vou pegar pela calçada Opa Será que eu ainda ganho? Vou soltar um nitro aqui, filho Agora, no final Câmera lenta Assim é da hora Porque o cara Consegue fazer isso aqui, ó Aí, ó Eu gosto de fazer isso aí, mano Xing Ling O terror Do Dos toquioense Pronto Afiar Afiar rima aí Show Qual é? Hilux Batendo no meu carro aí Você vai pagar o seguro? Não vai Então vamos lá Continuar, né? The Vortex Aí, o Aponi Falou aí, ó É raro ele falar Um pouquinho, mas Vamos lá Para a próxima Corrida Partiu Ah, essa corrida aqui Eu tô ligado, meu parceiro Essa daqui eu fiz Com a El Diablo Num shorts aí Que se perder Passa o controle Mas ali Eu tava Dando umas treinadas, né? Aqui eu não tô treinando Tô tranquilo E olha a música, mano Essa música On The Run On The Run Eu acho que é assim On The Run 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 Chama Chamou Mano Tá ligado Pique No pique De se perder Passa o controle Ou vai no pique De se bater É gay Será? A galera falou Ah, bateu no post E não sei o que Meu irmão O negócio é bater na parede Ou no NPC Tá ligado? Tipo assim Aí vale Agora poste, meu irmão Que o poste Pode arrancar, filho É, polícia Ô, polícia Aqui Vai devagar Passou pra cá Ó, sem bater, ó Olha De duas rodas Chamou Tranquilo Naquele pique Mano Eu tô metendo Um pau Na shopping Tá tudo Lá pra trás Dá nem pra ver No retrovisor Só segue Segue nós aí Dois nitros Pro final A câmera lenta Linha enchendo A rodo Ó Vamos soltar Toma Eita Carai Coitado Do Siena O Siena voou Estacionou ali Deu uma setinha Pelo menos Não quer botar a viva Mano Scully Scully De elegância Mano Só carro foda 18 mil Pra conta Mano Acho que eu vou lá Pra Detroit Fazer umas corridinhas Na Detroit Bora Então bora lá E já partiu Pra direto Em Detroit Fazendo uma corrida Pô mano Tamo enfrentando Esse vovô De novo Com essa shopping Tá de sacanagem Né vovô Botar Nhan 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 Chamou Vou derrubar o vovô Ô menino Vai deixar a vovô É o menino Vai deixar Vem cá vovô Vou me dar Vão dobrar Tá porra Que eu vou dobrar É feio Vem cá vovô Vovô é aquele dali É Não sei Opa vovô Ui Olha isso Opa Será que dá pra dar um mortal Vou cair na linha do trem É foda É foda mesmo Sou tão foda Que eu mito Sem querer mitar Cair na linha do trem Não era nem pra ter feito isso Se não fosse pra fazer isso Eu não fazia É verdade É foda mesmo Aqui ó Opa Errei a curva O Lancer É um dos poucos Que você pode soltar nitro Em velocidade baixa Que ele não perde velocidade Ele ganha muita velocidade Como vocês viram ali Mano Tá Sei lá Marcha 3 Eu acho Soltei nitro Foi pra marcha 6 Acelerou bastante Não é que nem os outros Fica acelerando Acelerando Desce em marcha Ó Toma aí Respeita Respeita aí Que que eu tô foda A vida tá acabando Opa Calmou O áudio não foi atrasado Eu esqueci de Fazer o efeito sonoro Então mano Finalizamos aí Detroit Pensei que a gente ia pegar uns Classe A Tá ligado O jogo não foi covarde Né Tá ligado Vamos continuar E Finalizar aí o vídeo Que já tá meio grande Né Tá ligado Vamos lá Continuar Modo carreira Então Vamos lá galera Finalizar aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do Shang O Shang aqui Em Detroit Mano Se o Shang voltasse Ele ia vir desse jeito aí Tá ligado Com o lance Evolútil vermelho Desse jeito aí Com nadão Ficou foda Foda demais Esse lance Evolútil Deixa aí a nota Deixa aí o comentário Se você tá assistindo até aqui Muito obrigado Quero agradecer aí Os membros Que é o Elton E também tem o Oni Chan Tem outro membro Mas ele nem participa aqui Do canal Ganhou o sub de graça Mas nem aparece Tá ligado Mas é isso Obrigado aí Oni Chan Tamo junto meu parceiro Seja membro aí Aperta o botão E é nóis Deixa aquele like Se inscreve no canal E obrigado pelos 10 mil inscritos novamente Vou agradecer aí pra vocês Cara Arruma a 20 mil agora Arruma a 100 E é só isso Então é isso galera Valeu Falou E Fui E aí Aperta o botão E aliás E aí E aí E aí